E aí galera do Youtube! Hoje eu vou fazer uma resenha dos batons chamados Fidelis, são esses batons aqui que eu comprei 4 por 10 reais lá na loja da Criativa aqui em João Pessoa, que é essa loja aqui ó e vocês vão testar comigo e por isso que eu tô sem batom, pra gente testar as cores e ver a qualidade do produto da Fidelis, tá bom? Então vamos lá! Eu comprei então 4 batons por 10 reais e eu comprei a cor 26, a cor 35, a cor 01 e a cor 21 Deixa eu ver nessa embalagenzinha aqui, com os 4, assim, fica lá no balcão de... e fica as maquiagens mesmo Deixa eu tirar todos os batons aqui da sacolinha Então, são essas 4 cores, eu vou tirar as tampinhas, pra gente ver bem pertinho como é que é E eu vi outras cores também, eu não sei até que numeração é, tá? Assim, são esses 4 Vou fazer o swatch de cada um pra vocês verem Essa embalagem, ela é bem parecida com a embalagem do batom da Vult Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é o batom da Vult e esse aqui é o da Fidelis Olha que a embalagem é bem parecida, eu vou tampar aqui Bem parecidas, né? Esse aqui é o 35 Certo? Vou fazer o swatch É um rosinha, bem legal, gostei dessa cor de rosinha Ele é um batom cremoso Não tem cintilância, ele é cremoso mesmo, não tem cintilância Aqui é o espigmeiro de glitter O cheiro é bom E essa é a cor Vamos para a próxima cor Essa aqui é a 21 Essa é a 21 É um marrom bem Bem escuro mesmo Na câmera tá aparecendo mais um vermelho escuro Mas aqui é bem marrom mesmo Bem puxado Também não tem pigmento de glitter E ele é cremoso Aqui Gostei do cheirinho O cheirinho não é enjoado, gente Não é não Esse aqui é o 01 Esse aqui tem cintilância Esse 01 aqui, tá? Vamos fazer o swatch Bom, esse é bem mais clarinho Não tem muita pigmentação Ele é mais cintilante mesmo Dá pra ver? Ó Ele é bem cintilante Ele é cremosinho Bem discreto esse daqui Esse rosinha E agora vamos para a cor 26 Que também é um chocolate Mas só que esse aqui é mais clarinho Ele não tem cintilância também Ele é cremoso Vou fazer o swatch aqui É esse último Dá uma diferença, né? Esse aqui é bem mais claro Esse aqui é mais escuro Ele é esse aqui E eu vi outras cores lá Só que Por ele vir assim na embalagem A menina disse que a gente não poderia trocar, né? Porque Eu Foi a única desvantagem que eu vi Que é A gente não pode trocar de embalagem Assim Porque às vezes vem O mesmo Número 1 Na embalagem Vem dois Número 1 na mesma embalagem Mas eu Graças a Deus Deu a sorte de Não vir nenhum repetido E agora eu vou passar um Na boca, né? Pra gente saber como é que fica Todo mundo quer saber Como é que fica na boca Eu vou passar isso aqui bem escurão Que é o chocolate O 21 Pra ver como é que fica Pra ver se combina com O meu look agora De turbante Que eu tô amando Usar turbante agora Eu vou dar uma cortada Eu vou dar uma cortada nesse vídeo Já 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 volto Com o batom passado na boca Tá bom? E voltei com o batom passado na boca Gente, eu adorei Ele desliza muito fácil na boca Não fica com aquela sensação De batom grudento Não fica É como se fosse um batom normal Da Avon Que já é o que você usa Já Avon Então Esse batom aqui É muito parecido Só que nesse batom Você pode perceber Que ele não tem as descrições Quais os produtos Que usa nesse batom Ele não tem nada Só tem o nome Fideli A data de fabricação A data de validade E o lote E Aqui, né? Embaixo só tem só A cor O código de barro E o nome Batom hidratante Com o nome Fideli Mas Eu gostei muito Desse batom Eu achei Lindo Bafo Com certeza Eu vou usar No meu dia a dia Agora Ih Quatro batons Por R$10, né pessoal? R$10 a gente Não consegue nem Comprar um batom Bom Na Avon, né? Ih Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa resenha Desses batons Um beijo Um cheiro no coração Deus abençoe Grandiosamente a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau